Mulherada, prepare-se para ouvir sobre o alongamento de cílios em relação àquela preocupação que todo mundo tem, né? Então, olha só a pergunta do quadro Doutor Responde. Fazer alongamento de cílios frequentemente pode ser prejudicial? Eu faço e não consigo mais viver sem, mas fico sempre preocupada. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline. Especializado no teste de Covid-19. Então, quem responde essa pergunta, se faz mal, se é prejudicial fazer o alongamento de cílios frequentemente para todas as mulheres que fazem e para aquelas mulheres que têm a intenção de fazer, é a doutora Cláudia Macedo, dermatologista. dermatologista. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde, Maíta. Hoje a gente vai esclarecer uma dúvida sobre a extensão de cílios. Ele pode causar mal? Ele até pode e a gente tem que ficar atento em alguns fatores. O primeiro, os cílios sintéticos, eles são colados sobre os fios naturais. Então, a gente tem que ficar atento em quantos fios e o tamanho do fio para ele não pesar muito o fio natural e isso não causar a queda. A segunda é que ele pode causar dermatite de contato, as alergias. Tem pessoas que são mais sensíveis tanto ao produto dos cílios quanto ao produto da cola. Então, o ideal é fazer um teste antes no antebraço para saber se você tem uma alergia exacerbada a estes componentes. E o terceiro são os cuidados que a gente tem que ter após o procedimento. Então, todo procedimento estético tem um cuidado depois. Entre eles, cuidado para não coçar, a higienização adequada dos cílios. Então, mantendo esses procedimentos, a queda e o dano dos fios naturais vão diminuir. Então, eu devo fazer, quem gostar da extensão de fios, pode fazer, desde que com um profissional com uma técnica adequada, que siga os cuidados após a colocação dos cílios e faça o teste de alergia antes. E use por um tempo determinado. Evite usar os cílios como uma continuidade. Tá bom? Obrigada pela participação, doutora Cláudia. Um beijão para você.